Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem. Então, fundamentalmente, a gente vai perceber que o Ayurveda, ele está focado primordialmente no entendimento de promoção, de fabricação de capacidade de resistência ao estresse fisiológico, de imunidade. E, para o Ayurveda, essa palavra de imunidade está colada à sensação de bem-estar. Basicamente, a nossa mente, quando ela se sente bem protegida e bem amparada, ela gera sensação de joy, sensação de felicidade, sensação de desfrute. Então, isso tudo, dentro do Ayurveda, é botado sobre um guarda-chuva chamado Ojas. Ojas. Então, no Ayurveda, a gente tem uma rainha, e essa rainha se chama Ojas. A gente também tem um rei, que se chama Agni. Esses vão ser os temas da próxima sessão, quando a gente tiver um bom entendimento do que são os dados. Então, na sessão de hoje, a gente vai falar principalmente de dados, porque, de alguma maneira, isso também vai desembocar em um dos dois conceitos fundamentais do Ayurveda, que é o Ojas. E o outro é o metabolismo e a água. A gente vai fazer esse trilho, porque, para uma pessoa que está estudando Ayurveda agora, e também para uma pessoa que já conhece Ayurveda, todo mundo consegue acompanhar esse trilho de uma forma coerente. Muito do Ayurveda, para as pessoas que estão estudando sozinhas, ou que estão começando a ler livros sobre isso, a principal dificuldade, muitas vezes, passa por não conseguir fazer com que toda aquela informação tenha um esqueleto. Então, a ideia desse curso aqui é montar um Ayurveda para os ocidentais, sem que fique reproduzindo umas estruturas que faziam sentido na cabeça dos indianos, mas não necessariamente são muito fáceis de serem compreendidas por uma cabeça, pode chamar de ocidental, sei lá. Então, a primeira sessão do Ayurveda Bem-Viver, a gente fez com a ideia da alfabetização. Falando do conceito de Gunas. Depois, a gente fez o conceito das gramáticas, de aprender a falar de Sato Aradios e Tamas, que são as tribunas. Depois, a gente começou a aplicar isso, a aprender algumas palavras, que são os raças, que são, digamos assim, as propriedades de combinação de elementos fundamentais do universo que expressam características físicas e químicas e psicológicas importantes. Disso daí, a gente chegou a uma descrição do processo de digestão, onde cada um desses raças estão presentes, e agora a gente está chegando ao final desse processo de macrodigestão, começando a dar uma olhada no que o Ayurveda chama o processo de nutrição. A gente ainda depois vai refinar mais esse processo de digestão, falando sobre alguns aspectos mais específicos, só que para isso, antes, a gente tem que chegar a Odis e Agni. E para a gente chegar a Odis e Agni, a gente vai falar um pouco sobre os dados. Os dados, como a gente viu na vida anterior, eles são sistemas de suporte à vida. E, por enquanto, a gente vai, de alguma forma, enumerar eles, para a gente ter um quadro geral, ficar uma palavra um pouco menos solta no ar. Então, a gente vai ter, no Ayurveda, sete etapas de constituição do mundo material, fisiológico. Essas sete etapas, tal como são sete camadas da nossa pele, são fundamentais para entender as camadas de existência. O sete é um número mágico na cultura véssica, em termos de camadas de existência. Depois, quando a gente estiver fazendo, assim, uma parte mais ontológica da coisa, a gente aprofunda nisso. Mas o fundamental aqui é a gente falar alguns nomes. Bom, o primeiro nome, em sânscrito, é raça. Não é mais raças, ele perdeu o S. O que significa plasma. Tecido plasmático, na tradução mais comum. O segundo é rácta, que normalmente é traduzido como sanguíneo. Vou botar aqui sangue só para uma questão de espaço. O terceiro é mansa, que normalmente é traduzido como músculo. O quarto é meda, que normalmente é traduzido como tecido adiposo. O quinto é ácite, que normalmente é traduzido como tecido ósseo. Eu estou botando aqui entre parênteses Porque essa tradução é Mais ou menos Para estar com o pita bem comportado O sexto é Mádia Não, não é Mádia É Mádia E é normalmente traduzido como Tecido medular, ou nervoso E esse daqui Não faz muito parte Do que a cultura ocidental Chama como tecido Mas É chucra Que é reprodutivo Então hoje A gente vai conversar basicamente Esses seis primeiros O último a gente vai deixar Para depois porque ele é super importante E ele é muito complexo Então ele vai ser a ponte Para o nosso próximo round Então A gente vai conversar muito Hoje sobre cada um desses Seis primeiros Componentes Da nossa fisiologia E basicamente A gente vai ter Três parâmetros que sempre vão aparecer Um é Sara Com A duplo Que significa Ótimo Outro é Upadato Que significa Isso é um H, tá? Upadato Significa Refinado Em um certo sentido Superior em outro Mas assim Elaborado Elaborado seria uma palavra boa E o outro é Malato Que pode ser traduzido como Bruto Ou excreto Tá? Mas todos os M São necessariamente importantes Então Agora em diante A gente vai começar a falar Em cada um Dos dados Mas basicamente A gente precisa ter Um Um preâmbulo Nessa história Que é a formação Do processo digestivo em si Então A gente tem lá Nossa Esse desenho fica lindo A boca da pessoa Aí tem o tubo digestivo Tem a laranja Não sei o que Chega naquele saco grande Que a gente chama de estômago Passa por aqui Aí chega num negócio Super enroladinho aqui Que é o intestino delgado Aqui no meio do caminho Tinha fígado Jogando coisa É... Tem pâncreas também Trabalhando Tem vesícula do brilhar Tem um monte de galera Aí no final Isso daqui Ele termina Ele termina do lado direito Da pessoa Entra um tubo maior Que dá a volta aqui Que é o intestino grosso Isso daqui faz uma alça assim E pronto A gente mais ou menos assim Tem o tubo de entrada E o tubo de saída Numa parte Tem uma outra parte que está na frente Que faz o xixi também Que é um outro canal de saída Tá? Então O que que acontece Pro Ayurveda? No momento em que Essa história Chega aqui Algo muito grande acontece Que é o processo macro dirigido Mas durante toda a etapa Desse processo Alguma coisa está acontecendo também Então Aqui no final Tem um treco chamado Quilo Que é diferente daquele quilo Da padaria Mas basicamente A gente está Vendo Como é que Essa etapa daqui Forma uma matéria básica Tá? Que a gente vai chamar Isso no Ayurveda De Ahara Ahara Raça Que é a base Do primeiro tecido Tá? Então Dentro da nossa Terminologia O quilo É o primeiro Etapa do nosso sistema De constituição Tá? Ele é digamos Uma massa assim Mais ou menos É Multi Multi Coisas E que a gente vai tirar Tudo que o nosso sistema Precisa a partir disso Só que a partir Nesse etapa Do sistema De Represas A gente tem aqui O primeiro tecido Que é a horaça E quando ele vai enchendo Uma parte dele Continua aqui dentro E outra parte dele É Metabolizado Em um outro tecido Que cai num Outro pote Que a gente vai chamar de Aracta E a mesma coisa A gente vai ter Uma parte grande Desse aracta Que é Estável E uma parte instável Vai ser metabolizado Num outro tecido Que é No caso O Plasmático Sanguíneo Esse daqui Vai ser o muscular Manso Tá O mais importante É o seguinte Essa estrutura De Comporta Onde uma parte Do tecido Está Ficando ali E outra parte Está sendo metabolizada Continua Pelos sete Tá Sendo que Esses tanques Eles vão diminuindo De tamanho Então Fundamentalmente Uma das coisas Importantes Que a gente Precisa saber É O Ayurveda Entende Esse caminho Daqui Como um caminho De refinamento Da informação Onde todas Essas estruturas São igualmente Importantes Fundamentais Só que aqui Ela vai ficando Cada vez mais Complexa Quimicamente E energeticamente Esse é um aspecto Assim Isso vai acontecendo Ao longo do nosso corpo Mas nesse processo digestivo Em cada uma Das seis fases Que a gente botou É Anteriormente Na outra sessão Uma parte De uma digestão Mais sutil Que o Ayurveda Reconhece Está acontecendo Ao longo Do seu tubo digestivo Ok Então O que é fundamental Que a gente vai querer ver Na primeira fase Que a gente chama De madura Que é a doce Uma parte Daquilo dali Já está Levando Para A informação De deixar disponível Nesse tecido Daqui O Que a gente precisa Para fazer O Tecido Horácea Isso daí Para a galera Que estuda mais A Ayurveda O pessoal Que está muito Começando a estudar Agora Não precisa Se preocupar E entender muito Essa parte O segundo O segundo Que é a Amla Que está acontecendo Nessa parte De baixo Aqui do estômago Ele já está Nessa parte Aqui do estômago Alimentando Uma parte Do racta O terceiro Que é O lavana Que é o salgado Vocês estão Estão vendo Que eu estou Falando Principalmente Em sânscrito Para mostrar Que essa é Uma parte Mais avançada Mesmo Que está Acontecendo Aqui bem No iniciozinho Na primeira Parte Do 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 O dodeno Está alimentando O mansa E a segunda Parte do Dodeno Os últimos Seis dedos Que é a Parte Catu Está alimentando O Meda Então Isso continua Adiante Para a galera Que já estuda Eu ouvir Isso daqui Fica fácil De entender Que assim A fase Que é Tikta E a fase Que é Kishaya Estão relacionados Em termos Do estato Agnes A O Aste O 5 E o 6 Almadia Isso é uma informação Importante Para a gente Quando está fazendo Algumas Alguns Acompanhamentos Clínicos Num estudo Mais teórico Isso daqui Não é tão importante Então se você Quer se aprofundar Isso daqui Vai dar uma olhada Naquele livro Do Vassan Que é o que a gente Está fazendo Basicamente Essa série Que é Esse livro Daqui Do Principles Tá bom Compra pela Amazon Ou qualquer coisa Aqui Pronto Então esse é Para a galera Que estuda mais A água O resto Vamos voltar Mais simples Show Shanti Shanti E aí